A CIDADE NO BRASIL Estão colocando a jovem contra a parede. De lixo que são produzidos por nós mesmos. Está fazendo com que a nossa qualidade de vida venha a ficar muito ruim. Muito ruim. Estamos em momentos de crise financeira. E temos sempre que buscar uma alternativa. Bom, você já parou para pensar quanto tempo demora para poder um resíduo sólido se decompor? Eu tenho aqui em minhas mãos uma relação de alguns resíduos sólidos com a sua data de validade, tempo de vida útil. Olha, os orgânicos, né? Os orgânicos é de 2 a 12 meses. Os orgânicos, tá? Papel de 3 a 6 meses. Garrafa PET. Gente, olha isso. Garrafa PET. Olha só. 400 anos. Garrafa PET. Borracha. Sabe borracha de apagar a DV aí? Chinelo velho. Tudo que tem a composição com borracha, entendeu? São, olha só. Tempo indeterminado. Não existe um tempo definido para que esse tipo de resíduo venha a se decompor. Aí nós temos aqui o alumínio de 200 a 500 anos. O vidro de 400, o vidro de 4 mil anos. Um vidro, uma garrafa de vidro, um copo de vidro, vidro quebrado, é 400 anos. Ponta de cigarro, guimba de cigarro, que contamina o solo, contamina o lençol freástico também. Em média, 5 anos. Copo plástico, esses copinhos descartáveis, 50 anos. Agora vamos para um mais interessante, muito interessante, que são as caixas de leite ou de suco. Que tem o codinome longa vida. Olha só. Pasmem. Pasmem. Demora muito tempo para poder se decompor. 200 anos. Em média de 200 a 600 anos. Você sabe o que é isso? Então. Mas só que é o seguinte. A maioria desses componentes aqui, se dizem ser descartáveis. Por exemplo, o copo de plástico descartável pode ser reaproveitado. O vidro pode ser reaproveitado. A garrafa PET pode ser reaproveitada. Assim como a caixa de leite longa vida, né? E suco, né? Longa vida. O nome já diz tudo por isso que é longa vida, né? Pô. De 400 a 600... De 200 a 600 anos para se decompor. Fala sério. Então, bom. Tem aqui as minhas mãos aqui, ó. De acordo com a lei do artigo 9º, né? De acordo com o artigo 9º da lei 12.305 de 2010, O tratamento de resíduos sólidos tem a quinta propriedade na gestão e gerenciamento de resíduos a ser aplicada no Brasil. Bom, o que eu quero dizer para vocês? A lei 12.305 de 2010, artigo 9, na gestão de gerenciamento de resíduos sólidos, né? Como eu já falei para vocês aqui, né? O inciso primeiro diz assim, ó. Poderão ser utilizadas tecnologias visando a recuperação energética dos resíduos sólidos urbanos, desde que tenha sido comprovado sua viabilidade técnica e ambiental e com a implantação de programa de monitoramento de emissão de gases tóxicos aprovado pelo órgão ambiental. O inciso segundo. A política nacional de resíduos sólidos e as políticas de resíduos sólidos dos estados, do Distrito Federal e dos municípios serão compatíveis com o disposto no capítulo e no primeiro inciso deste artigo e com as demais diretrizes estabelecidas nesta lei. Em suma, é uma obrigatoriedade, é lei, é uma obrigatoriedade de todos os municípios terem uma área, tá? Uma área aonde eles podem fazer esse trabalho de reciclagem dos resíduos sólidos que possam ser reciclados. Aí eu pergunto, como fazer para poder trazer isso para o seu município? Porque existe verba, existe verba, tá? Existe verba que amparam esses projetos do meio ambiente. Aí você me pergunta, Mário, como fazer para poder ter esse projeto na minha cidade? É muito fácil. Tenta fazer contato comigo que eu te falo pessoalmente como fazer. É claro que envolve projetos, ou envolve projetos, projetos que têm que ser todos alinhados certinho. Todos alinhados. Agora isso aí é no campo de gestão municipal. Agora eu vou falar no pessoal. O cada um, eu, você que está me assistindo, eu te pergunto, como é que nós podemos fazer a nossa parte? Enquanto a prefeitura, o estado, né, e o país, eles ainda não atentaram para que possam, ainda não atentaram. Existe, já existe recursos, tá? Existe recursos. Existe verbas destinadas para esses projetos que bem alinhados, bem feitos, né? Com certeza vai trazer benefício e vai aumentar o índice de emprego, ao contrário do que nós estamos vivendo hoje, que é um índice de desemprego muito grande, né? Vai fomentar o emprego no município, no estado, no Brasil, né? Se isso aí foi implantado com seriedade. Mas e a minha parte, a sua parte? Será que nós estamos fazendo? Por exemplo, nós estamos estragando o planeta em que nós estamos vivendo. Estamos contaminando o lençol freástico. Estamos fazendo queimadas, né? Errado. Existe lei que inibe, proíbe a queimada de lixo nos quintais, né? A queimada de lixo é um crime ambiental, né? O corte de árvores, né? Em áreas públicas, né? É um crime, é um crime ambiental. E eu te pergunto, qual é a solução? Vou te dar uma solução simples, né? Ou seja, deve conhecer algumas soluções pra PET. Tem muita utilidade a garrafa PET. Pode-se fazer várias coisas, vários trabalhos artesanais, entre outras. Mas eu vou te mostrar como é que você pode reaproveitar uma caixa de leite, né? De preferência, que seja uma caixa que tenha essa tampa aqui, ó. Eu quero parabenizar o fabricante do leite, a empresa Leco, né? Que vende a sua caixa de leite longa vida e tem uma tampinha aqui, né? Tem uma tampinha aqui que permite que o produto fique sempre fechado, diferente dos outros, né? Acho ali muito interessante, depois do que eu vou falar pra vocês, que os outros aqui adotam o método de cortar aqui, né? Ou aqueles de tampinha que abre e fecha, que ele também é bom, mas não é tão perfeito quanto esse, né? Que tem uma tampinha aqui, tá vendo? E você abre, né? Cadê meu copo? Deixa eu ir lá rapidinho pegar meu copo, daqui a pouco eu volto. E pronto, voltei. Aí você pega, né? Essa garrafinha aqui, essa caixinha aqui, certamente era pra estar com leite, né? Mas essa aqui, ó, está com água. Está com água e água geladinha. Você tirou o suco, tirou o leite, você faz a higienização dessa caixa, né? Você pode esterilizar ela com água a 90 graus depois que você lavar ela, tirar o resíduo do leite ou do suco. Você pode esterilizar com água a temperatura de 90 graus, quase estado de ebulição, certo? E aí você, depois que você fazer a higienização, a esterilização, você pode usar como se fosse um recipiente, um produto, pra poder você congelar a água. Por quê? Porque aqui dentro, por dentro dela, ela tem uma camada de alumínio que acelera no resfriamento. Bom, e você também pode fazer o seguinte, também encher ela e colocar no congelador pra poder fazer grandes blocos de gelo. Ao invés de você, quando for pra praia, né, comprar esse gelo, além de você economizar uma graninha, né, essa graninha aqui você vai economizar comprando um balde de gelo pra ir pra praia, né, você pode fazer o quê? Você pode ajudar a pagar a conta de luz, né, que a sua geladeira consome. Então, galera, tá aí um recado aí, tá? Você pode fazer o quê? Fazer ela armazenar água e tomar água geladinha, tá? Isso aí é a nossa parte. Entre outras coisas, na internet você vê várias possibilidades de você estar reaproveitando o resíduo sólido, como esse aqui. Uma caixa de leite longa vida, tá? Ou uma garrafa PET. E tem outras coisas que podem ser feitas com a caixa de leite longa vida, né? Como até mesmo o aquecedor de água, né? E aí tá, o meu recado pra vocês. Não quero ganhar nenhum prêmio, não. Eu só quero viver melhor e acredito que vocês também queiram viver o melhor. Se você gostou do canal, se você gostou do canal, claro que você vai gostar, você vai gostar do canal. Tem muitas informações. O meu canal é o InfoDicas. Ah, mas é dicas de informática. Beleza, mas isso aqui é informação. Então é InfoDicas, é pra informar. E eu tô te informando que você pode fazer com que o seu, o ambiente que você viu se torne mais agradável, melhor, mais produtivo, né? Com uma qualidade de vida muito melhor. Tá ok? Se você gostou desse vídeo, tá? Dá um like, certo? Dá um like. E faz o seguinte, ó. Se inscreva aqui, ó, no meu canal aqui embaixo. Não sei se é desse lado aqui ou desse lado aqui, mas você se inscreve no canal. Compartilha. E muito obrigado por assistir esse vídeo aí. Forte abraço. Fui.